E aí galera, beleza? Mais uma aventura aqui com as minhas pedaladas e ao mesmo tempo testando, experimentando a câmera aí A gravação de vídeo, desta vez, através do G5 Plus Estou com as duas unidades, estou com a tradicional e essa Plus aí Resolvi iniciar a gravação, o teste com a câmera frontal, porque tem um ângulo mais aberto Vai ser melhor pra mim, porque eu vou estar pedalando aqui, ó Pela linha do trem, então eu vou precisar um pouquinho mais de atenção e olhando sempre pra câmera Então vamos lá iniciar, vamos pegar minha bike Vou fechar o capacete aqui, porque tá chovendo muito, mano Olha o céu como tá, tudo escuro Fechando o capacete Que Deus me acompanhe E vamos lá nesse teste aí Mano, aqui vai balançar muito Nada melhor, né? Balançando muito aí pra gente poder ter uma ideia da estabilização de vídeo da câmera do dispositivo Estabilização de áudio, captação ou estabilização de vídeo E captação de áudio! Mano, mano, ai, ai, a primeira tentativa de queda, mas não cair Tenho essa experiência nisso Vamos lá continuar Então, como eu tava falando, tem uma ideia da estabilidade de vídeo Captação de áudio também, porque eu tô falando, tô usando capacete Pode estar atrapalhando um pouco Mano, mano, tem uma cuba aqui, mano Eita poxa, se eu quiser pra me derrubar, não Pois é, pessoal Experimentando aí a captação de vídeo através do G5 Plus Lembrando que essa câmera aí tem uma abertura de 1.7 Tem sensores bem semelhantes ao do Galaxy S7, inclusive Daqui a pouco eu vou mudar pra câmera principal também, pra gente ver como é que ela se sai No entanto, a gente sabe que a câmera traseira tem um ângulo de visão mais fechado Então, o ângulo da câmera pode não estar completamente em mim Porque o ângulo é mais fechado E por isso que eu tô iniciando o vídeo já pra vocês verem como é a captação de vídeo através da câmera frontal Estou gravando vídeo em Full HD a 30 fps Claro que o G5 tem a opção de gravar vídeos em Full HD a 60 fps E também gravação de vídeo em 4K Só que eu tô gravando em Full HD a 30 fps Porque fica melhor pra renderizar e subir o vídeo Vou mudar agora pra câmera principal Pra gente ter essa ideia Vamos lá Bom, pessoal, eu estou numa situação muito difícil agora Gravando através da câmera principal do G5 Plus Estou pedalando em cima da linha do trem Pra vocês terem ideia Eu sou vida louca, mano E ainda chovendo debaixo de chuva O que o G5 também vai passar pelo teste aí Resistência a água, né? Resistência a respimbos de água Assim é o que diz nas suas características Especificações técnicas Então a gente já vai testando aí a câmera O ângulo pode não estar completamente em mim Mas aqui é só pra vocês terem ideia Do que esperar da gravação de vídeo Através do G5 Plus E é isso, pessoal Essa gravação também tá sendo feita em Full HD a 30 fps Também tem aquela opção, né? De gravar vídeos em 4K Só que isso só é possível através da câmera principal Olha que vida louca Pega lá na cima da linha do G5 Vou dar uma paradinha aqui Já pra encerrar o vídeo Porque aí você já tem uma ideia Aqui estou mudando de ângulo aqui A câmera Pra vocês terem ideia Como é Não sei qual é o lado que vai ficar mais escuro Porque o sol não está aparecendo hoje Mas isso é só pra vocês terem ideia Acabei de olhar o resultado final Dessa gravação de vídeo Através da câmera principal E percebi que ficou bem embaçado Porque está chovendo Então embaçou um pouquinho a lente da câmera aqui Aí agora estou gravando de novo Pra vocês terem ideia Como que é a captação de vídeo A paisagem Todos os detalhes Através da câmera principal do G5 Plus Olha só aqui a danada Então vocês perceberam que A estabilização de vídeo do G5 Através da câmera principal Fica bem mais estabilizada Do que na câmera frontal Então a partir daqui Já vou encerrando esse vídeo Quem gostou do vídeo Dá um like Não esquece disso Favorita se quiser E até a próxima